A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se pudesse fazer tudo outra vez, viajava mais leve do que viajei. Se tivesse a minha vida para viver de novo, começava mais cedo a andar descalça na primavera. E ficava sempre assim, mesmo mais tarde, no outono. Ia a mais bailos, cantava muitas mais canções. Diria muito mais, amo-te e, desculpa, e apanharia mais papoilas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.